Pega a visão, pega a visão, solinho. Olha isso aqui, cabeloso, mano. Olha só a localização. Pega a visão. O vídeo vai ficar comprido, mas veja. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, doido. Quem que são essas pessoas? Que que é isso, galera? E essa costela aqui? É os neflões. Junto com os dinossauros. Fala tu pra mim. Não, é montagem de gesso. Caralho, os caras ir lá no meio da oceania fazer bagulho de gesso. Caralho, é pra foder, mano. Entre Japão e os carai. Sei não. Tchau, tchau.